Oh, oh, ah Abreu a fita segundo, só morte, droga metrada Em piscina minha frente que só vai virar piada É porque esse é o momento O diabo já tá no meu bolso, eu nunca perco o tempo Sério, soltar o beat de bum-bap Agora eu vou na mostra que você só é o moleque Eu rimo no bum-bap, no trap e até no crime Pode soltar ter um som aqui na trap, olha o freestyle Tá vendo como faz? Te mostro, pego o beat, cê volta para trás É sério como eu falo, fracassado Seu cérebro rodei, chegou o seu cabelo Todo dançado Ai meu Deus, cês cara feia Invita um noventa, cê quer ir para a aldeia Ah não, esse é o proceder Antes de ir para lá, eu expulso você Vem geral, vem geral, vem geral com a mão para cima Vem geral com a mão para cima Oh, 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 oh Pissar em 3, 2, 1 Ae, você não é o único MC que rima em qualquer beat Você não é o único MC que aqui não tem limite Então entenda a treta Se é com a pagodinha faixa amarela Do rap eu sou faixa preta Então olha na minha cara Porque eu tenho que te falar, vou na parte esquerda Eu tranço para poder achar meus caminhos Se eu te batia aboroçado Imagina seus problemas na cabeça Então imagina Porque cê sabe mano Que cê não tem habilidade Pior do que eu, meu cabelo é meu freestyle Dentro da sua mente é mais de mil utilidade Eu sou a alma do boom-bap E enquanto eu falo aqui eu sou a alma Eu vou ensinar a fazer rap pros moleques E cê falou que isso aqui é o samba Por isso o mano de você é um animal Eu fiz igual o Zeca pagodinho Deixei a vida me levar E adivinha, eu te enterrei em um fundo de que tal Eu tô de bem com a vida Enquanto você não entende minha partida Man, eu sou a alma de um fracassado Mas dói muito mais do que suas feridas É, hoje é o E.T. NewsU Mas fica pra três manos e cê não sabe É, por isso que cê continua falando merda E eu cortando o seu pescoço como sabre Vem geral com a mão pra cima Vem geral com a mão pra cima Mano, sério, esse MC moleque Vou na parte e vai mostrar que ele encaixa no detrate e no trap É porque mano, você moleque Você pode ser a alma do boom-bap Eu sou presente do rap É, você falou que é minha utilidade, mano Por isso que eu falo no beat é que eu tô gastando É porque eu causo seu fim Minha utilidade, tô limpando MCs da cena Tipo Azulim É, você falando demais Falou pra caralho Você não conseguiu exercer seu trabalho Cê falou que me enterrou no fundo de quintal Eu sou leão demais pra quintal de animal É, cê já ouviu racionais É sério que eu falo que nessa cê fica foito É que eu sou leão demais do seu quintal Cê derrota tá pelo capítulo 4, versículo 8 Marulho Terceiro 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 Marulho pro terceiro round É nóis Bora Bora DJ Big – relevanta come Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem vem Yeah Yeah Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem Faz a pose Olha o freely Foi o aqui Foi o aqui Faz o Faz a pose Olha o flash! Mata esse cara no tram! Vem, vem, vem no uou! Mata ele caraj! Chega nosso caraj! Chega nosso caraj! Go, go! Go, go, go! Por isso, mano, que você é um animal! Você não é leu de má pra estar no meu quintal! Você só é meramente um racional! Irracional! Igual qualquer animal que eu já vi! Minha utilidade é meu freestyle! E a sua única inutilidade é vir fazer um free! Realmente, eu não sou leão! É porque Bonaparte surgiu da neblina! Realmente, eu não sou leão demais para o seu quintal! Eu sou tubarão demais para a sua piscina! Tá vendo como é? Mano, na verdade, eu falo aqui sem caô! É porque Bonaparte é o novado favorito! Brotar o tubarão que amassou o vetão! Mentira! O tubarão tá dentro da gaiola! É por isso, mano, que é um enxame! Enquanto você tá se achando tubarão demais pra minha piscina! Eu tô nadando em tsunami! Olha pra minha cara, mano, porque cê é um arrombado! Eu já cansei de piscina e descansei de nadar no esgoto! Que você morre afogado! Você tava nadando no tsunami! É porque minha rima é foda, ela é biônica! Pra você nadar no tsunami, a minha rima foi tão foda que a bala tem as placas tectônicas! Mano, na verdade, por isso que eu falo que essa rima! O Bonaparte como o santo com o hachi! Você é de tsunami, Bonaparte veio da China! Eu não sou de tsunami não! É por isso que você não entende o jogo! Jogo assim é chato, mas se sinta o Japão vai morrer porque cê vive em nenhum círculo de fogo! É! Olha bem pra minha cara, mano, porque eu posso te explicar! Eu sou um desastre natural igual a rima! Eu só vim pra te afundar! Cala sua boca! Você tá falando lá do Japão, mano! Puta que pariu! Bonaparte é cá do Japão, ele é tipo Ibu! Você tá enfrentando o Búfalo Bill! É! Mas na verdade, por isso que eu falo que eu sou artista! Bonaparte é o Búfalo Bill! Mas que se foda o Bora Bill! Porque ele é racista! Ah! Que se foda o Bora Bill! Ah! Então eu sou Búfalo Drill! Já que você vai explodir, mano! Eu te afoguei! Eu sou cumpadril! Ah! Você não tá conseguindo entender! Ah! É por isso que você é o arrombado! Você não tava falando de piscina e agora você é o Búfalo! Você vai morrer afogado! Você tá falando que é Búfalo Drill! Mano, na verdade, sério que você é moleque! Se se foda eu não tá rimando com a sua vertente! Então o Bonaparte é o Búfalo do Trap! Ah! Mano, na verdade, por isso que eu mostro que só rimando em brasa! Eu sei muito que você negora no Drill! Fica trinta horas se inscrevendo na sua casa! Abre pra batalha! É isso aí! Bonaparte finalizou! Quem acha que foi Bonaparte, faça barulho! Para ele passando! Vou na parte próxima!